Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estamos com o Fiat Grande Siena, vamos aqui estar mostrando aqui os principais pontos que nós devemos estar verificando todos os dias de manhã antes de ligar o seu carro vimos ali o óleo e motor, esse aqui é o reservatório de água e esse aqui é o de freio lá nós já temos visto lá o do óleo e o hidráulico, vamos ver aqui a marcação da água aqui, se observarmos tem aqui o mínimo e o máximo, damos aqui uma balançadinha aqui para ver o nível de água, ele está no nível, olha aqui ela balançando lá ela está no nível da água, está dando para ver aí pessoal, esse aqui é o óleo de freio, também aqui nós temos aqui as marcações vamos ligar o flash aqui para ficar melhor, temos aqui a marcação do mínimo e do máximo dá uma balançada no carro para ver se dá para mostrar, se não conseguir ver olha lá, está dando para ver ali, mas mesmo assim nós abrimos aqui a tampa do reservatório e vamos ver ali o nível, olha lá o óleo de freio, está no nível, está vendo? fechando, fechamos aqui tudo direitinho fecha a tampa, vamos partir aqui para o óleo hidráulico, aqui também tem a marcação aqui do mínimo e do máximo vamos dar uma balançadinha, ele já está lá no mínimo, já precisa completar ali um pouquinho colocar ali no máximo, mas entre o mínimo e o máximo está tudo certo, está tudo ok e esse daqui, essa vareta daqui é para ver o nível de óleo do motor tira essa vareta limpa aqui, passa aqui um pano, uma franela, uma estopa, alguma coisa para limpar coloca a vareta lá novamente no local está vendo? limpinho coloca novamente a vareta no local puxa para ver o nível de óleo aqui, está no nível está vendo? isso é muito importante fazer todos os dias de manhã isso aqui a gente pega aqui, para ver se ele já está visgoso aqui, se estiver muito grosso é bom já fazer a troca de óleo do seu motor mas isso aqui está bom, vamos limpar, colocar novamente lá a vareta só lembrando pessoal, isso é muito interessante, muito importante está fazendo toda essa revisão todos os dias de manhã antes de ligar seu carro o carro frio, se precisar de óleo, você coloca óleo aqui e todos os dias de manhã, não esqueça de olhar a água, óleo muito importante antes que aconteça algum problema muito sério com o seu motor se baixar a água, pode queimar uma junta do cabeçote e ter um prejuízo muito grande então é muito importante até o próximo vídeo, um grande abraço e aí e aí e aí e aí O que é isso?